Hoje eu queria comer uma macarronada, mas eu quase desisti quando eu vi o preço do tomate. Doze reais o quilo. Falei, ah não. A vida tem infinitas possibilidades e eu vou fazer um molho de macarrão com abóbora. Aí eu guardei a semente pra usar em molhos. A semente é muito bom pra verme. Guardei a outra metade, que eu vou fazer alguma coisa para o meu aniversário agora, dia 27. Ai, que delícia. Refoguei a cebola, depois eu coloquei... Ah, minha tampa, gente, quebrou e eu coloquei uma rolha, ó. Pra tudo ter um jeito na vida. Ai, que ótimo que ficou. Aí eu refoguei a cebola com um pouquinho de tomate. Peguei aquele rocambole de soja que eu tinha feito e que sobrou só isso daí. Misturei pra dar um pouco de proteína, né? Aí eu escorri abóbora. Apesar dela ser dura, ela é muito fácil pra cozinhar. E eu vou tirar a casca, porque eu quero um molho mais clarinho. Porém, a casca dá pra usar em outras coisas também, viu? Salada, molho, omelete. Aí eu vou usar a mesma água da abóbora pra cozinhar o macarrão, porque ela tá cheia de vitamina. A abóbora, ela tem muita fibra, tem magnésio, cálcio, tem ferro, tem muitas vitaminas, como a C, a A, a B1, B3, B5. O potássio, pra quem não sabe, ele reduz a pressão. É muito bom pro coração e também evita derrame. E por ser antioxidante, ela ajuda a combater o colesterol ruim. Bom, aí eu vou bater, bati com dois copos de água. E eu vou acrescentar mais um pouquinho depois da hora que eu for lavar o liquidificador. Porque, ó, ficou bem grosso. Porque ela é bem consistente, né? Aí eu misturei, acertei o sal, né? Porque até então eu não tinha colocado sal. É a gosto, viu, gente? Pode colocar o tempero que vocês quiserem. Se quiser fazer só com sal também. E, ó, é só aquecer, porque já tá tudo cozido. Aí o macarrão também já tá quase pronto. Aí eu queimei a boca. A gulosa, né? Foi só escorrer o macarrão. Fiz integral, porque eu gosto mais do integral. Eu acho mais saudável. E aí eu coloco só metade do molho. E incorporo bem a massa nesse molho. Porque eu gosto dele bem incorporadinho. Todas as massas com o molho. Aí eu coloco o resto em cima. Aí eu coloco o queijo da vaquinha feliz. Esse seria um prato vegano. Se não tivesse o queijo. Tá? Então, pra quem quer um prato vegano, é só não pôr o queijo. Coloquei bastante manjericão. E dei, usei aí o meu sangue cigano, ó. Não resisti. Comecei a comer com a mão mesmo. Ha, ha, ha.